Chegamos a terceira parte do vídeo, galera, do Osfurg E pra começar essa enrolação, eu já tentei aqui, né, como é que é Trocar os 75 Christmas Tokens pra pegar uma Santa Backpack, porém, né Não deu certo porque eu não sabia o que falar com o NPC, né Então agora o que eu sei, esse cachorro filha da puta não para de latir Tá atrapalhando o meu vídeo, mas eu não estou nem aqui, eu já tô puto com essa porra Vamos lá, você fala hi Turn in, eu vou bater nesse cachorro depois Mentira, eu não vou não Santa Backpack Opa, lá veio ela Então galera, nesse vídeo foram duas VPs Santa Backpack E a Crystal Backpack, galera As duas novas eu vou botar lá na casa Daqui a pouco, caralho, esse cachorro quer me fuder no vídeo Só pode, vai assim mesmo pro ar, não estou nem aí Enfim, galera, quando eu chegar lá em Venório no DP, eu vou matar esse cachorro antes Aí eu volto, beleza? Cheguei aqui em Venório, galera, vamos lá, vamos olhar aqui o nosso inbox Olha só o que um carinha fez Meu Deus Em todas as cartinhas ele falou Hello, 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 hello Em todas Chama maluco, né? Quase todas Chegando aqui Nessa Tem o do Lorde Talva Mandar um salve aí pro Lorde Talva Aí, mano, tamo junto, cara Qualquer coisa é só avisar aí Acho que ele ainda ia falar assim Mas eu tô só brincando aqui Vitória na guerra É nóis Então, né, galera Essa cartinha aqui vai lá pro negócio das cartinhas Essa aqui é a da casa Essa aqui é a do Furion Evoke Ele falou, cara, seguinte, a casa aqui Espera até quarta-feira pra repassar a casa para mim Que vou renovar minha premium Aí pego a casa de volta Obrigado por cuidar dela Infelizmente, eu passei antes de ler essa mensagem Então, né Já é, Elvis E eu vou pegar uma dessas aqui pra botar lá O resto eu vou jogar no chão, infelizmente Porque eu não tenho paciência pra falar com isso tudo aí no meu inbox E vamos lá pra casa agora arrumar As BP Opa, as BPs e as cartinhas E, galera Por que que não teve desafio nesse Nesse episódio? É muito simples Porque eu fui procurar no episódio passado Algum desafio que vocês Talvez tivessem mandado E não tinha nem um Beleza? Então, galera Nesse vídeo aí Deixa um desafio pra no próximo eu fazer dois E compensar o desse episódio Tranquilo? Galera, chegamos aqui na House Não esquece do desafio E Por que que a gente tem um Heroic Axie Em cima da Buggy Backpack? Porque Se eu não me engano Foi o Lord Tava mesmo Foi o Lord Tava que me deu esse Heroic Axie Como eu já tenho um lá no meu inbox Então esse aqui vai ficar aqui nos itens Pô, mas por que tu não vende? É 60k, 50k? Não, galera A presente de vocês eu não vou vender Beleza? Então vamos tirar esta BP daqui Vamos meter aqui A cristal Vem pra cá Eu quero que a santa fique Deixa eu ver Sai aqui Vem pra cá Vem pra cá você Você sai A cristal vem pra cá E a santa vem pra cá Você vem pra cá E vocês Come on To my backpack Vamos tirar algumas simples daqui Hum A mais Porra, tá complicado, galera Enchei isso aqui de BP Eu não sei se eu tenho mais aqueles negocinhos ainda Caralho Cadê os Os bagulhozinhos? Vou ter que colocar aqui embaixo, galera Porque eu tô totalmente Acho que tá na roxa Não, tá aqui nessa Opa, temos aqui Galera Vou ter que colocar lá embaixo Porque senão não vai caber Beleza? Vamos colocar aqui embaixo Então vamos começar aqui Onde que eu joguei? Ixi, acho que eu joguei na roxa, né? Acontece A gente joga aqui Tananana Nananana E joga lá embaixo Isso aqui a gente vai jogando por aqui Jogamos aqui Uma vem aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Então, galera Vamos começar a tacar as BPs Aqui embaixo também E é isso Vamos guardar agora os presentes aqui Os presentes nas cartinhas Tá, beleza? Então, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Dessas três partes De episódio Espero que vocês tenham gostado Desse novo formato Porque eu pretendo deixar assim Porque eu gostei do resultado Que vocês me mostraram E, galera Não esquece de botar o seu desafio Lembrando Desafio Pra um char Level No máximo Sessenta e cinquenta Porque eu vou fazer as tasks Agora Eu vou mostrar pra vocês Porque eu já mostrei, né? E Provavelmente eu vou Tá, leve Sessenta e cinco Pra menos Então Deixa aí seu desafio Se inscreve no canal Dá um like aí embaixo Pra ajudar na divulgação Porque vai ajudar muito Curte a parte do Facebook Segue no Twitter É... Segue lá no Instagram Deixa seu comentário aí embaixo Seu desafio Ou da sua crítica Ou da sua risada Ou de não sei o que É nóis Até o próximo vídeo do Osfurgo Valeu E fui!